E aí? Eu errei, mas tá ligado? Desbandudo? Isso. No nosso parodiano com descontração e alegria, eu tenho aqui o prazer de receber o meu amigo professor Valzeny para brilhantar aqui o nosso canal. Ele vai me ajudar a nós parodiarmos um assunto bem polêmico e interessante para se discutir nas aulas de História, Sociologia, que é Canudos e Antônio Conselheiro. Obrigado pela presença, Valzeny. Estamos juntos aí, Raimundo. Retestaram sua vida, sua luta no sertão. O chamaram de maluco, o acusaram de invasão. Monarquista que insistia, a república ofender. Conselheiro tentaram deter. Toda pedra no caminho, ele soube superar. Caminhou pelo nordeste, começou no Ceará. Assustou muito a elite, seu sonho de vencer. Querido ao povo, querido ao povo, queria trazer. Em Canudos passaram a viver, pelo monte não vamos esquecer. Algo e fome vão se combater, pois lá não se vê, lá não se vê. Em Canudos combatia, relação de escravidão, desmanudo do falonel contra a alienação. Se a terra é de todos, ela não tem rumo, não. O governo, não houve expedição. Gravamente defendiam o oás do sertão. Onde até o esgotamento, e não houve redução. Foi sinal de resistência, de um ser grande lição. Com o povo, ninguém brinca, não. Em Canudos passaram a viver, pelo monte não vamos esquecer. Algo e fome vão se combater, pois lá não se vê, lá não se vê. Em Canudos passaram a viver, pelo monte não vamos esquecer. Algo e fome vão se combater, pois lá não se vê, lá não se vê. Algo e fome vão se combater, pois lá não se vê.